Música E a Loron Sanulo, Fulano Outubro, Tinal Riundua, Ronulo Resentolo, Vice-Presidente e Comissão Executiva BTLEP Ba Assunto Sistema B Sanimento no Drenazen, Gustavo da Cruz, acompanha-o-se diretor Operação na Manutenção, Aleixo dos Santos, no Coordenador BTLEP Município Hermera, o Equipa, participa e a cerimônia Inauguração Sistema BEMOS nebelocaliza a aldeia TDBC, Suculi Sabat, posto administrativo Ratulha B Município Hermera. Projeto melhoramento ba Sistema BEMOS e dani retan apoio financeiro ro se parceiro Unicef e Timor-Leste ro de halo reabilitação ba BEMOS refere. Ina cerimônia ni Vice-Presidente e Comissão Executiva BTLEP ba Assunto Sistema B Sanimento no Drenazen, rato agradecimento ba parceiro Unicef, nebe apoio ao no fundo liu-ruci BTLEP beléhalo canalização BEMOS ba Comunidade Sira. Ina ocasião ni Executivo ruso ba Autoridade Local na Comunidade Sira, precisa tamata ni dia ou cuidado facilidade sira ro de beledura ba Tempunaro. Ina ocasião ba RAPTBs, lalem ela be, lau kiluida, kiluida hubadu na sebar. Proposta na Ihanimezaleta na Baraklos. Noebe Ohing, Havanweng kata, iha aldeia TDBC ne, ita lau na metru lima dekade, kasi ume deneba, torneire deneba. Ida lau kiluida resimne si Baraka. Tangne, konesa ohingo si itani koordinador BTL munisipu, toma itani sefi gabuneti, autoridade niang. Kulia labuat selu, labuat le. Kulia na Fatimba, ita inangaman, ita oansira cuidado e manca facilidade na vida e hormona. Ita morrisse a sociedade ni laran o problema social Baraka. Ao resolver problema social, liga, hoben, frio morang, talvez los que están tecnic, alba ti los ilusos tecnic niemo pa' explica, mas talvez tamén tenia aling, tenia maung, amambalo, iha organização balu, problema, mangueira maçai. Kano maçai niña, hum? Ida e beulung problema, o ida e beain, beain lehet tambe ama. Hau husu atu inangaman sira, ita yekultura, ita merhi kultura nebe furti, tau bandu, tara bandu, atu bat. Aktividadi seradeti ita bela halor, nebe la bela estraga, facilidade nebeba itani muris lor-loro. Ita ni sila non rase kuase, hitu nulu resin lima prosentu nebe. Se itala henu be, maka itanya maung, diritu ne sin renta problema. Rins, rahum, rins, ar, moras oi oi, mos, inklui raes, ema barak, ema malnutrição. Tengne, ita heta ngapoyo, usitin pasir, unisef, ita ga presa, sir, sir, si apoyo, ita nafati, tambe itani konidari, barak, tebe si persinta tulung. Ia, oi intarona, hosii, serne, hawa karak reforsa tande, uvea nuha program, oi uing, atutulung, inangaman siriha, bazi. Ia fati nganesan diretor operasang no manutenção ngateting, be nun dar fonti importante ida, hodifo moris ba ema ni isin, nunne komunidade siri bela asegura fasilidade publiko ida ne, hodifo asesu be batem punaro. Be, ba ema ida, ida ne halasan, buat tidak karik, ita bela hatete diangkataka agrada se ida. Be, ne foo moris be ita. Entao, oi sape ita bela asegura itani a sistema beacernet, ita precija segi somuto. Iliu ema senbe reela bese ki a, a, bemata, oi sape ita bela asegura itani a bemata, oi sape ita bela asegura itani a, a, sistema, itani itani a segi somuto punakar, ita bela atisibu atisibu atisani. Ida konaba, a, conserva sa, ita kulia konaba conserva sa. Entao, oi sape ita nana, a, tempo ba iloro, siknifika kataki itani a be, se ele, komeçah, meneos babibé. Entao, oi sape iti ina haman, ita rotus, o avituri, itani a be, han sayaa aldeya, atiri ve sininia, oi sape ita bela asegura itani a be, a, ita precija sigur, a, haloa, a conserva sa. Pelo menos, e ma ida, kuda aihun ida. Pelo menos. Maia itani a bemata, atore ita bela asegura, a gente vai fazer uma reserva, conserva e não vai ser uma inflatória para eles. Então, eu sou uma boa pessoa que não tem que pagar, mas não tem que pagar, mas não tem que pagar. A Câmara da cidade, a cidade de Bessi, o povo do Nianarang agradece o que o BtLAP é muito bom para a Câmara da Unicef do sistema de Bemos e da Nia. O povo de Tereza, o povo de Tereza, o povo de Tereza, o povo de Tereza. O povo de Tereza, o povo de Tereza, o povo de Tereza. O povo de Tereza, o povo de Tereza, o povo de Tereza, o povo de Tereza. O povo de Tereza, o povo de Tereza, o povo de Tereza. O povo de Tereza.